É galera, eu tô me despedindo aqui pouco a pouco dessa visão Amanhã eu volto pra São Paulo extremamente motivado Na realidade eu não tive aquela ideia de eu esperar 2023 pra começar a mudança Pelo contrário, eu já peguei essa casa pensando Pô, vamos trabalhar, vamos se conectar, vamos produzir, vamos gravar, vamos divulgar, vamos se conectar Ontem eu fui pro Let's Pipa, foi mó difícil ir pra esse rolê aí É um rolê de 4 mil reais a virada E a prefeitura que tinha me dado o ingresso No último dia não me deram ingresso No último dia eu tentei me conectar com o organizador Recebi um não, poucas ideias E às vezes as pessoas falam, mano, mas quem tu é? Tu tem que ser uma pessoa normal e comprar Mas galera, é normal, é normal, mais do que normal Festas darem VIP pra pessoas influentes É mais do que normal É uma parada que hoje, necessariamente, uma empresa tem que ter rede social Então a Corona tem que ter rede social Vodka, Gin, o que seja, tem que ter rede social E normalmente eles fazem esse tipo de trabalho E ontem eu trombei a galera da Corona Aqui que faz o marketing da Corona E eles conseguiram o ingresso pra mim ontem Senão eu não ia conseguir ir nesse rolê Então a gente foi pro Let's Pipa E me motivou a ter recebido uma organização do Let's Pipa Porque eu falei, mano, vamos trabalhar Não deu, vamos trabalhar, vamos fazer e vamos pra cima Só que eu achei mais engraçado Não deram o ingresso pro Togoro Mas deram com umas 50 minas Falei, caralho, minas 10 no servidor Não vem ao caso Mas também faz parte do trampo, sabe? As meninas tem que preencher espaço Isso foi um adendo desse vídeo aqui Porque esse vídeo, mas é pra falar, ó 2023 é o ano do shape, mano É o ano da dieta É o ano pra gente mudar, né? Nossos hábitos Principalmente o meu Eu vim de um setembro Viajando pros Estados Unidos Passando aniversário lá Eu vim de Nova York Fui pra Miami Vim de Miami e fui pro Catar Depois do Catar fui pra, mano Rodando, fazendo evento Mas depende de mim, né? Depende do quanto eu tô focado E com vontade de meter o shape De mudar de vida Então 2023 é o ano do shape É o ano da mudança Eu quero vocês junto comigo Nessa trajetória E você que nunca colocou um shape Você que nunca treinou Eu vou trazer essa motivação pra vocês No canal Togoro, mano No canal shape inexplicável Eu não sei o que eu vou botar ainda Não sei se eu troco o nome Não sei Não sei Eu tenho que achar uma tendência, cara A gente é especialista em achar tendência A Mansão Maromba foi Uma inovação na época A gente ganhou muito seguidor na época, né? E a gente vai voltar a ganhar A gente tá aqui pra isso Meu trabalho é artificial Mano, aqui é muito perigoso, velho Mano, o bagulho tá se desgastando Tá ligado? Falas Teve um Uma família que morreu ali Porque aqui é falésias, né? E caiu bem na cabeça da família, velho Mas olha que visão, Falas Anota Quero convocar todo mundo que tá junto Ao invés de criticar Fala Ô, guru Esse cara é indisciplinado Ô, esse cara não treina Esse cara é isso Entra comigo, pô Esse é um vídeo Com as pessoas destreinadas Que não treinam Que só vivem no goró Só vivem no rolê Pô, que tá desempregado Mas tem um dinheirinho ali pra treinar Pra fazer um corre Eu vou virar Amanhã eu vou voltar Já vou virar virado na motivação Já vou pedir pras meninas Que trabalham pra mim Fazer minhas marmitas E bora Iniciar 2023 no foco, Falas Como é que vocês passaram Final do ano Passei, mano Nessa praia maravilhosa Que é a praia de pipa Lindas donzelas aí Não tem nem o que O que falar, né? As meninas viram Na São Maromba Fiz um marketing do caramba Coloquei a banderona Na São Maromba Dá pra ver lá de trás, né? E, mano Esse é meu shape Virado do ano 01 Muita gente julga, né? Principalmente os marombeiros Os marombeiros não tem um carro Não tem uma casa Não tem 100 mil no banco Não tem uma estrutura financeira Não tem nada Até aí tranquilo O problema é quando eu falo Mano, esse cara é um lixo humano Simplesmente porque eu não tô no shape Ou não tô no shape, né? Eu treino, galera Desde os 17 São quase aí 15 anos de treino Mais de 15 anos de treino Pra não me falar a minha idade exata Amo treinar Só não amo fazer dieta Não sou muito fã Não, porra Ficar 24 horas ali Né? Seguindo uma dieta regrada Mas eu vou ter que passar por isso Pra eu chegar Na onde eu quero chegar Que é um shape bacana Necessariamente E obrigatoriamente Não é só treinar O segredo tá na alimentação O segredo tá na dieta O segredo tá na constância E na repetição Das suas refeições, mano Acredito e afirmo que Pra se ter um shape É muito mais saudável e eficaz Você manter uma dieta limpa Do que você não treinar Ou seja Do que você treinar Você fazendo uma dieta Necessariamente Você vai ter um shapezinho Treinando Você potencializa demais Com hormônio E suplementação Esse é o caminho Dieta Essa é a escala de shape Dieta Treino Hormônio Descanso Suplementação Então É isso Vou analisar meu shape Pra vocês aí Vou mostrar meu shape atual Grava aqui pra mim O maior problema é aqui Eu penso seriamente também Galera Eu nasci com a bolinha aqui Tá ligado Mas já quando você tem Aquela bolinha De 15 anos Pra 13 Eu nasci A minha sorte Que meu peito Tenho muito músculo Ó E acaba não mostrando Tanto A pedrinha Ó Pelo fato De eu ter saído da dieta Olha as bolinhas Que foram Mas o maior problema É aqui E galera 2023 Necessariamente Obrigatoriamente Eu vou meter perna Tava fazendo treino A cada 15 dias De perna Bem mais ou menos Tão turrinha Geneticamente Minha zoada Tá danizada Tô estragado Mano O shape reflete Mano Na estética facial Na estética da lata Na autoestima Eu tiro camisa Na praia Mano Vem a teta murcha Aqui A suora Você vê que fez até sombra Aqui Mas é isso O fato de eu ter treinado A vida inteira Me dá uma memória muscular Muito rápida Então realmente Se eu voltar mais focado Voltar na dieta Eu não digo até o carnaval Mas até meio do ano Será que eu faço 120 dias? Janeiro, fevereiro, março Só abriu Abriu no shape O que vocês acham? Bora Lembrando que é pra motivar vocês Trazer pessoas pro esporte Hoje, graças a Deus Minha vida A gente já tem Nossa mansão maromba Batendo Já tem nossos projetos Indo A gente já bateu Nossa imagem A gente bateu Nossa lata Então graças a Deus Nossos projetos Já andam Com o YouTube Sem o YouTube E a gente já tá Monetizando aí Nossa suplementação Galera da Estrela Bet Então mano A gente tá Graças a Deus Bem fortificado aí Em relação a nossa imagem Então não necessariamente A gente precisa Pô, o cara quer fazer um projeto Pra ganhar hype Mas a gente já ganha hype De outras formas Aí vai vir Em pleno 2023 E a gente vai fazer Um vídeo bacana E aí O que vocês acham? 120 dias? Não, não precisa né Bate uma foto aí no branco Tá zoado? Não né Mas 2023 é o ano do shape Melhor a portura também É Não estreino de costas Já tô fazendo esse treinamento Cada três dias Eu tô treinando costas Alongamento Eu vou fazer o treino Só agora Nesse exato momento Vale pro Toguro Fazer alongamento Senão ele vai ficar Tudo caleixado Esse é o ano Que eu vou construir Uma família Anota 2023 É o ano da família O que você acha Que falta pro Toguro Construir uma família? Honestamente Já tem uma família Volta a mudar Certos comportamentos E certas atitudes Comportamentos e atitudes Aham Ou seja Tem que querer Sim Esses comportamentos Não coincidem com o que você Projeta Ou seja Acaba aparecendo Que você não quer Mas você quer Mas você não quer É igual botar um shape É questão de colocar no papel E correr na pele Você consegue? Você aprova o Toguro Senão família? Eu acho que o seguinte Faço esse né Já construí o império Tá criando mais Faltou uma base agora Faltou uma família Eu não vou pra piscina Tá bom? Não O que faz Que você está aí o time O que é isso? Será que a família Vai ser paraguaia?